As minhas palavras são muito simples, fundamentalmente para congratular o município do Porto pelo modo como desenvolve esta atividade e pelo modo como utiliza bem ou muito bem fundos europeus, nomeadamente os fundos ligados ao Norte 2030. A Câmara do Porto é um dos nossos melhores executantes em termos de taxas de execução, em termos de cumprimento de prazos, portanto é certamente um município que vemos com um desempenho excelente a este nível e falo a partir de montantes que são montantes importantes. No contexto do Norte 2020 nós estamos a falar de um investimento que é da ordem de 121,6 milhões de euros, as contas ainda não estão fechadas, portanto isto pode ainda sofrer pequenas alterações, nomeadamente com verbas de fecho, mas é um valor desta ordem de grandeza, o que correspondeu a um investimento elegível de 85,3 milhões de euros e a um fundo, portanto o fundo que foi transferido para a Câmara do Porto é de 62 milhões de euros. Isto traduz-se numa taxa de compartilhação total de despesa elegível de 73 milhões de euros e o nível de execução, como disse há pouco, é muito elevado, há sempre um pequeno hiato temporal entre os dados que nós temos e os dados aqui na Câmara, porque há documentos que estão, documentos de despesa que estão em caminho, que ainda não estão processados, mas eu não tenho dúvidas que neste momento a execução da Câmara do Porto, do conjunto destes projetos, é superior a 95%. Os fundos servem em primeiro lugar para dar resposta a problemas concretos, planeando o futuro a partir desses problemas concretos. E essa é uma questão muito importante, de onde municípios como o Porto saem claramente prejudicados na comparação intermunicipal. O Sr. Professor António Cunha ainda há pouco falava da Universidade do Porto. Quando debatemos os fundos temos sempre aquele preceito de incluir nos fundos de que beneficiam os municípios aqueles que beneficiam o Conselho. E isso, evidentemente, em Conselhos pujantes e com uma dinâmica institucional forte, acaba por desvirtuar o raciocínio e por desvirtuar a comparação. E aí temos mais um argumento para aqueles que acham que os pavilhões e os auditórios resolvem o problema, a dizerem estão a ver como eles levam muito dinheiro. Os municípios hoje, ditos grandes e desenvolvidos, que têm saneamento há 30 ou 40 anos, que têm água potável, vamos dizer, desde sempre, que têm um conjunto de infraestruturas muito alavancadas, que têm metro. Estes municípios estão hoje a chegar ao momento em que verificam o fim de vida das infraestruturas que, no passado, foram instaladas no território. Diga-se com toda a frontalidade, instaladas no território, à custa dos réditos municipais, até porque na altura não havia propriamente fundos comunitários para estes objetivos. Bem sei que também em muitos casos, lá tivemos aquele promotor imobiliário que ao fazer o luteamento infraestruturava, lá tivemos a comissão de moradores que ao fazer o empatelamento da rua pagava para ter tubagem de águas poluviais ou tubagem de águas residuais, mas isso são absolutas exceções. Os municípios da malha urbana mais densamente povoada alocaram do seu orçamento municipal aquilo que hoje é pedido aos fundos que aloquem nos municípios mais pequenos ou do interior. E isto põe-se como uma tensão que é preciso discutir. Foi graças ao Porto que nós conseguimos um consenso, coisa que aliás é muito importante numa estrutura destas, que não foi 100% consensual, mas foi um consenso bom, porque depois o que tivemos foi coisas absolutamente aberrantes, como termos um município que cresce 70% nos fundos do último quadro para o quadro que agora vai iniciar e mesmo assim vota contra porque acha que não é suficiente. Acho aliás, estou a falar de Santa Maria da Feira em concreto, acho aliás que isto mostra bem o nível de debate que a certa altura nós tivemos, que é um debate que eu estou convencido que o Presidente Rui Moreira tem todos os anos quando discute com as freguesias a distribuição do dinheiro. Nunca chega e cada uma acha que o outro leva mais. E aconteceu-nos um pouco isto. E o papel mediador de conhecimento, de perceção da realidade, que apesar de tudo fomos tendo, permitiu chegarmos a um compromisso. Mas há um dia em que nós vamos ter que discutir a alocação dos fundos, mas também vamos ter que discutir a sua utilização, a sua concretização. Eu já não discuto se é o pavilhão ou a piscina. Eu já discuto tão só se não fará sentido, no arranque de cada discussão de quadro comunitário, nós fazermos um balanço do estado da arte do quadro comunitário em curso. Porque aqueles que mais reivindicam são normalmente aqueles que têm mais baixas taxas de execução. E dá vontade de dizer, então não gastam o que têm e querem mais do que aquilo que tiveram. Eu já não sei quantos milhões é para um lado e para o outro. É sempre uma coisa que tem que se fazer com um papel à frente. Porque de facto são muitos números. Mas há de haver um dia em que nós precisamos de ter alguém que nos diga que a direção que tomámos não foi, em muitos casos, a direção mais correta. E que enquanto andávamos a fazer piscinas, estávamos a abdicar de investir no saneamento ou no abastecimento de água potável. Em vez de infraestruturarmos a partir das necessidades básicas, estávamos a infraestruturar a partir do ímpeto inauguracionista. E enquanto nós não discutirmos a qualidade do investimento dos fundos, nós vamos, quadro após quadro, repetir os mesmos lapsos, os mesmos equívocos. A exposição que hoje inauguramos representa, antes de mais, o compromisso do município do Porto com uma questão de transparência. E na aplicação dos fundos, essa transparência é ainda uma exigência maior. Transparência em relação à lisura de procedimentos, em relação à análise custo-benefício dos projetos, em relação à taxa de execução dos fundos, e também em relação às externalidades positivas que daí resultam. Trata-se, em suma, de expor o processo de aplicação dos fundos europeus para que a sociedade possa ajuizar do bom uso de dinheiros públicos e comunitários por parte do município do Porto. Por outro lado, dá conta da intensidade e da qualidade do investimento do município do Porto realizado com o recurso de financiamento comunitário. Entre 2014 e 2020 foram executados muitos projetos no Porto, indo ao encontro das necessidades, anseios e expectativas da população. Cumprimos, pois, com aquele que é o grande desígnio do incentivo comunitário que é dirigido às autarquias, que é promover o desenvolvimento local de forma equilibrada, sustentável e inclusiva. Eu devo dizer, quando nós olhamos para a região norte, eu tenho muito maior compreensão relativamente aos queixumes e às reclamações dos territórios de baixa densidade que estão fora, que estão no interior. Apesar de tudo, nós sabemos que o modelo de desenvolvimento que foi seguido pelo país inclinou o país para o ocidente. E, portanto, esses territórios perderam um conjunto de valências e perderam, acima de tudo, Estado. Um Estado exíguo que lá estava presente. Estava presente nas pequenas terras do interior. Porque aí era o Estado que garantia a existência de uma, se quiserem, da classe média. Era o Estado que tinha lá o conservador e tinha o juiz e tinha um conjunto de serviços que, por questões de sinergia, foram todos eles passados para o litoral. Em Portugal, sinergia chama-se litoral. E, portanto, eles têm essa razão de queixa e têm uma profunda razão de queixa e nós temos que compreender. Ainda assim, exigindo-lhes que tenham uma estratégia de desenvolvimento que justifique a reclamação. Porque quando nós reclamamos alguma coisa, não pode ser apenas para meter nos bolsos. Tem que ser para utilizar. Tenho muito mais dificuldade em compreender alguns dos municípios da área metropolitana. Que, por um lado, querem ser da área metropolitana e são da área metropolitana porque querem, foi porque assim escolheram, mas que depois, ao mesmo tempo, têm um discurso como se fossem municípios do interior. Esta dicotomia, esta estratégia, pode resolver para enganar o eleitorado próprio durante algum tempo. Mas nós só conseguimos enganar uma pessoa de cada vez por muito tempo. Enganar toda a gente por muito tempo é um pouco difícil. E o que acontece, de facto, é que quando nós analisamos aquilo que são as pretensões, as exigências, o permanente queixume, verificamos depois que nós acabamos por ceder e aqui os municípios, nomeadamente, Porto, Gaia e Matosinhos, têm sido aqueles que têm permanentemente feito cedências para percebermos que depois a única cedência que nós fazemos, de facto, é adiar os nossos projetos. Porque depois, quando chegamos ao overbooking, nós vamos conseguir concretizar os projetos porque eles não os conseguiram concretizar. Mas isto é péssimo para todos. É péssimo para eles porque foram criadas expectativas e não conseguiram realizar. E é péssimo para nós porque, em vez de fazermos no início de um quadro, fazemos no fim. E com isto atrasa tudo. Com isto tudo atrasa. Eu recordo que quando nós criamos a Frente Atlântica, criada por nós dois, com o Guilherme Pinto, e fizemos numa estratégia clara, reparem, sem nenhum custo, aquilo não tem nenhuma estrutura, foi apenas uma aliança estratégica para partilharmos entre nós preocupações que temos, uma verdadeira liga de cidades, aquilo que aconteceu foi que alguns dos municípios vizinhos entenderam que nós o estávamos, basicamente, a crucificar. Curiosamente, já havia associações municipais dentro da área metropolitana desta natureza, que a nós nunca nos, verdadeiramente, nunca nos incomodou. Mas a ideia que ficou foi que eles são os ricos, querem ficar com tudo, querem se apropriar. Esta visão, que tem sido propagada durante os últimos anos, resulta, de facto, em que as pessoas acham que o Porto cresceu mais. Porquê? Porque acham que recebeu mais fundos. Acham que ganha, que cresceu mais, porque recebeu mais fundos e que, por acaso, o Eduardo Vítor é presidente da área metropolitana. Não é verdade. E, portanto, nós temos que ser capazes, no futuro, de concretizar estratégias e de convencer e persuadir esses municípios que devem, de facto, fazer uma escolha. Se querem ser área metropolitana, têm que ter uma estratégia metropolitana. Se querem ser territórios de baixa densidade, então mais vale saírem. Mais vale saírem. Mais vale saírem fora e, então, terem a capacidade de reclamar como têm os municípios do interior. É perfeitamente legítimo. A nossa área metropolitana, com 17 municípios, peço desculpa de dizer isto claramente. Não faz nenhum sentido. Uma área metropolitana mede-se pela pendularidade. Nós, quando vamos ver, e agora temos os números, exatamente por causa da autonome de porte público, por causa das concessões e por causa do parque, quando vamos analisar as pendularidades, percebemos que há municípios que, de facto, podem fazer parte da área metropolitana, mas não são metropolitanos. E vivemos, portanto, neste constrangimento e este constrangimento a eles próprios vai criar imensas dificuldades. Não adianta nada pedir fundos para projetos que não passaram ainda do papel, que não merecem sequer, que neste momento não estão sequer escritos num papel, que foi aquilo que nós assistimos que nós assistimos no último quadro comunitário. Nós não podemos perder projetos como foram perdidos antes do nosso tempo, antes do tempo do Eduardo Vitor e do meu, por exemplo, como aconteceu com a circunvalação. Não pode ser. Houve uma oportunidade, foi uma oportunidade perdida por incapacidade dos municípios de se entenderem entre si. Estas situações, principalmente nestas áreas, são questões fundamentais. Uma metrópole, e o Eduardo Vitor tem tentado fazer isso, tem que funcionar um bocadinho como aqueles barcos a remos. Tem que haver um ritmo, tem que haver um... Agora, o que não pode ser é alguém levantar os remos e esperar que o outro reme por ele. Isso é que não vale a pena fazer e nós não vamos fazer. Eu espero que, seja quem for que continue a liderar, seja a área metropolitana, seja os nossos municípios, continue a acreditar no mérito. O mérito, a estrutura dos fundos está preparada para valorizar o mérito. é uma das grandes vantagens da estrutura como está feita e o 2030, mais uma vez, valoriza o mérito. E, portanto, eu espero que o Porto seja sempre capaz e Gaia seja sempre capaz de ter o mérito de conseguir taxas de execução elevadas, que é isso que nos vale. Muito obrigado. 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 Obrigado.